Alugar ou comprar um imóvel é uma decisão que requer planejamento. Além de avaliar contratos, é preciso conhecer o local, ver detalhes. Mas como fazer isso em tempos de pandemia, quando a recomendação é manter o isolamento social? O Pedro que está procurando um apartamento tem tido dificuldades. Os proprietários dos imóveis estão com receio da pandemia que a gente está passando. A falta do álcool em gel, luvas e máscaras. Mas mesmo quando tem, fica bem com o pé atrás de fazer a visita, a guiada, de estar comigo na hora de conhecer o imóvel. A crise do novo coronavírus atingiu o setor imobiliário. De acordo com o Sindicato da Habitação do DF, em março deste ano, a compra e venda de imóveis caiu 17% em comparação ao mesmo período de 2019. Mesmo assim, a expectativa do setor é otimista. É óbvio que a velocidade de vendas caiu, mas esperamos aí que daqui a um ou dois meses começamos a ter uma retomada. Para que os negócios continuem sendo fechados, imobiliárias decidiram apostar na tecnologia. Agora é feito um tour virtual pelos próprios proprietários. Fizemos então um vídeo que foi disponibilizado para a nossa corretora e assim ela poderia continuar os negócios. O cliente gostando do imóvel, nossos corretores apresentam apartamentos de máscara, propé, luvas, levando álcool gel para os clientes e sempre passando as orientações de prevenção. Todos os setores estão pensando em como reduzir perdas e evitar demissões. O sindicato que representa os shoppings daqui do DF, por exemplo, informou que as empresas estão fazendo acordos coletivos com os trabalhadores. Alguns tiveram o contrato suspenso e estão recebendo um percentual do salário e outros benefícios. Essa medida atingiu cerca de 2.500 colaboradores.